E já faz um tempinho que a gente está tentando conseguir contato com ela, é um caso que nós estamos contando aqui no programa hoje, a gente vai conversar com a Ildamara Mascarenhas, que é auxiliar de vendas, é pedagoga, e a gente está contando a história hoje da Madalena, que é uma cachorra da raça Chau Chau, que estava dentro de um carro que foi tomado com um assalto no bairro São João. A Madalena, ela sofre de lúpus, é uma cachorra que tem a saúde vulnerável, precisa de medicamentos, e eu queria entender, Madalena, como foi esse crime, quando a Madalena estiver falando, se a gente puder colocar aquele card onde tem o telefone, conta quando foi isso e como vocês estão se movimentando para tentar encontrar a Madalena. Olá, bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pela abertura aqui no programa, a gente está realmente muito preocupado, como você informou, a Madalena, ela sofre de lúpus, ela precisa de uma medicação diária, por conta da imunidade dela. Ontem, por volta das 20 horas, o nosso amigo estava fechando o estabelecimento dele, que é um açougue no bairro São João, e acontece que chegaram bandidos e arrumaram ele, né, só que a cachorra já estava dentro do carro, e ele pediu até, pelo amor de Deus, para deixar a cachorra, e eles disseram que ia soltá-la próxima. Só que até agora a gente não encontrou, e a nossa preocupação realmente é com a Madalena, porque ela tem, ela sofre de lúpus, ela precisa de uma medicação, ela não pode ficar muito tempo sem se alimentar, ela é, assim, uma filha realmente um membro da família, a gente participa de um grupo Mães de Peste do Piauí, e só realmente quem cria, quem sabe o significado que é desses animais na nossa vida, né, e ela tem uma criancinha de um ano, está muito abalada, precisando realmente que a gente consiga encontrar a Madalena. E está tendo muito, é muito, muito fake, estão ligando, pedindo resgate, muita coisa, assim, sabe, que não é real. É a crueldade, duas vezes, né, duas vezes crueldade, a crueldade do bandido que levou, e a crueldade de quem está telefonando, passando trote, numa situação como essa, gente. É demais. Isso, é muito doloroso, assim, algumas pessoas podem pensar que é besteira. Não, não é besteira. Mas, assim, só quem sabe o significado de um animal na vida da gente, o quanto ele salva a vida da gente, é que realmente consegue entender esse amor puro e verdadeiro que é de um animal, de estimação que a gente vive. E a gente está muito preocupada. E o Damara, então, até o momento, nada, nem uma pista, né? Nada, completamente nada. Até porque, geralmente, eles ficam muito confusos quando são largados, abandonados, e quer dizer, então, que vocês chegaram a pedir para eles, para deixar o animal. O Nildo, que é o proprietário, né, que é o marido da nossa amiga, chegou a pedir para deixar ela e levaram o carro, mas eles disseram que iam assaltá-la. Só que até agora nada, e está muita crueldade, estão pedindo 5 mil, 10 mil, 6 mil de resgate, estão fazendo, assim, um alvoroço tão grande, a gente está muito preocupado. E quer realmente informações concretas. Claro, claro. E o Damara, olha, a gente está torcendo muito para que vocês consigam encontrar, que a polícia trabalhe nesse caso. E, enfim, a gente não consegue nem imaginar o que vocês estão passando, o que a família está passando, e o que foi naquele momento. Porque, assim, o assalto em si só já é muito traumático. Imagina alguém tomar teu carro, levar teu cachorro, e aí, essa angústia, mas essa questão dos trotes aí é uma das coisas aí que só agrava toda a situação. Queria te agradecer aqui a participação, e a gente está na torcida para que vocês encontrem a Madalena. Agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, querida. Um bom dia para você.